Don't wanna break your heart, gonna give your heart a break I know you're scared, it's wrong, like you might make a mistake This was too like to leave, and there's no time to waste, to waste, to waste So give your heart a break Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu sorriso, me faz sorrir Vou de Marte até a Lua, cê sabe eu já tô na tua Não cabe nessa saudade, essa verdade nua e crua Sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Mas é fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Eu faço você crer pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro saber que eu Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí E pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Quando seus olhos se arrumam, meus olhos e meu coração Eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí E pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar You're the voice I hear inside my head The reason that I'm singing I need to find you I gotta find you You're the music I hear inside my head I need to find you I gotta find you Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí E pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer eu quero acordar Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí E pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor